Magnífico reitor, ilustres personalidades e individualidades aqui presentes, apresados colegas, bem haja à Universidade de Lisboa por instituir um prémio dedicado a homenagear personalidades determinantes para o progresso da ciência e da cultura em Portugal. E que honra que é para mim estar hoje aqui a evocar João Lobo Antunes, uma das figuras, sem qualquer dúvida, uma das figuras universitárias mais influentes no nosso país. Honras como a medalha de ouro do Ministério da Saúde, a grande cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, o prémio Pessoa e a posição de Conselheiro de Estado junto ao Presidente da República, atestam o sucesso com que João Lobo Antunes se projetou muito para além dos limites convencionais da sua profissão como médico cirurgião e professor universitário. Desde muito cedo, João Lobo Antunes ousou ser diferente. Moldado por uma infância mais rica em livros do que em brinquedos, como ele próprio refere, foi um aluno brilhante da Faculdade de Medicina. E mal concluiu o curso, mais uma vez ousou soltar-se da Convenção e do Hospital de Santa Maria. A sua passagem pelo Instituto de Neurologia em Nova Iorque foi absolutamente determinante. Segundo as próprias palavras, o que aprendeu em Nova Iorque foi que uma instituição exige a quem dela faz parte, não só que a preserve, mas sobretudo que a faça crescer. E como a Universidade de Lisboa cresceu graças ao contributo de João Lobo Antunes. Primeiro, a ele devemos a criação do Instituto de Medicina Molecular. E mais recentemente, a ele devemos o sucesso no processo de fusão que conduziu à formação da atual U Lisboa. A minha interação pessoal com o João Lobo Antunes iniciou-se com o virar do milénio, no âmbito exatamente do projeto de criação do que viria a ser o Instituto de Medicina Molecular. E recordo vivamente o dia em que a professora Leonor Parreira, minha colega, veio ter comigo e disse, há uma pessoa que tu tens de conhecer. Mas recordo ainda com mais detalhe o dia em que a SOS, eu e o professor Lobo Antunes, no seu gabinete, como presidente na direcção da faculdade, presidente do Conselho Científico, onde eu discordei frontal e veementemente das ideias que ele me estava a apresentar. O que se passou a seguir a essa discussão, deu origem a uma relação de profunda admiração e confiança e amizade que mantém com o João Lobo Antunes. E aquele rapidamente demonstrou que estava, de facto, empenhado em quebrar a tradição até então vigente na faculdade. Aquela tradição de submeter os mais novos a uma constante prova de fidelidade passiva em nome de um punhado de glórias passadas. Essa tradição a que João Lobo Antunes também se refere como uma arma civil de arremesso para guardar pequenos privilégios. No cotidiano das suas decisões, como presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina, como presidente do IMM, como membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, João Lobo Antunes acreditou sempre num princípio a que foi exposto em Nova Iorque, que é a importância de desenvolver nos jovens confiança, criatividade e, sobretudo, independência. A João Lobo Antunes aplica-se uma célebre frase preferida por um presidente de Harvard no século XIX que qualificava assim as duas espécies de bons professores, os novos e os que nunca envelhecem. Muito obrigada. Obrigada.